Fala família, tudo bom? Tô aqui de novo com meu amigo, meu irmão Antônio Rodrigo Antônio de novela mexicano Francisco Marcos e Antônio Rodrigo Que duplo, hein? Francisco Marcos e Antônio Rodrigo Seguinte pessoal, a gente voltou pra falar aqui, ó antes de... eu vou fazer o test ride nela, tá? Mas a gente vai ter que fazer uma parte 2 porque algumas coisas ficaram pendentes, principalmente pelo barulho, o som com problema, a galera reclamou, eu não sei se aqui vai dar problema também de novo mas ali tava muito vento e a galera reclamou demais do barulho eu acho que isso não atrapalhou o conteúdo o conteúdo foi passado você foi brilhante, você deu aula mas eu acho que faltaram alguns detalhes que valia a pena a gente repontuar sobre a BMW G310 GS então Antônio Rodrigo, fala aí pra gente alguns detalhes e aí eu vou pedir que você fique do outro lado pra galera ali ver ou então você fica aqui comigo mesmo não importa e aí vamos... vai falando aí quais os detalhes que faltaram assim pra... pra gente complementar dessa moto mas antes deixa eu... deixa eu pedir pra você abrir embaixo do banco que a gente acabou não mostrando aqui tem um acesso galera que você abre tá... pra destravar o banco o kit AeroKeep cadê o kit? aqui o AeroKeep kit AeroKeep bateria, fusível... tudo é original? tudo original, né? você não mudou nada nada legal, ela já vem com AeroKeep de série, tá? isso é muito importante AeroKeep, lembrando pessoal é aquela malha com... com... tá vendo aqui, ó com uma manta de aço, né? ao redor que evita que o flexível de freio perca a eficiência, né? então ele dilata, né? com o tempo ele dilata com o tempo não com a frenagem ele dilata ainda mais quando o fluido tá quente ele dilata e fica borrachudo então com essa manta aqui evita isso então a frenagem fica bem esperta aí ele vem com os fusíveis reserva essa pincinha aqui que é pra tirar os fusíveis substituir é uma pinça e eu nunca vi isso em moto nenhuma é uma pinça não, não precisa tirar não deixa, deixa é feita pra tirar os fusíveis que legal, velho você saca os fusíveis e substitui eu nunca vi isso não aqui é o kit de ferramenta não precisa tirar não beleza ele disse que tava sujo tá limpo, cara tá limpo e assim vem cá, meu velho eu pedi pra você ficar pro lado de cá mas eu fico com medo do áudio e ficar ruim então venha pra cá fale aí tudo que você quer complementar sobre a G310GS inclusive dando algumas respostas pra galera que que falou do vídeo eu acho que foi positivo, né muitas pessoas gostaram do seu comentário da sua análise muita gente falou que você foi muito sensato muitas pessoas também criticaram pelo fato de você não ter comprado uma 500X isso eu queria que você ponderasse aí fizesse suas considerações vou deixar muito claro eu super gostei da moto eu não tenho nada a falar da moto nada se eu fosse comprar eu comparei de novo não tenho como comparar ela com a 500X é uma diferença de 15 mil 12 mil fora manutenção peça consumo não tem como comparar é outra categoria entendeu eu falei se eu tivesse mais recursos eu teria uma 150 e teria outra moto acima de 500 cilindradas pra poder utilizar em viagem somente essa moto super me atende é uma moto excelente entendeu é uma moto excelente não estou nem um pouco insatisfeito o que foi a minha insatisfação pós-venda BMW somente que não é a House né a House que não foi a House a House não teve culpa em parte de todo o processo que aconteceu a House poderia sim oferecer um sistema melhor premium que é o que eles falam que o serviço dele é premium mas na verdade não oferece um serviço premium eu conversei com a coordenadora de de qualidade da House que está que está na função se não me engano desde junho e ela me prometeu que está mudando as políticas e os processos de qualidade dentro da empresa e me prometeu que nas próximas revisões e os próximos usuários clientes que forem lá procurar a moto ela me prometeu que vão ter um tratamento melhor em relação a tudo feedback em relação a tudo vai ter realmente um tratamento premium que que a BMW se disponibiliza a dar que a House se disponibiliza a dar mas principalmente pelo preço da moto pelo preço da moto porque assim é realmente é uma moto cara só compra essa moto que tem o sonho de ter uma BMW independente porque é uma o cara não vai comprar vou comprar uma BMW para ir trabalhar vou comprar uma BMW para ir viajar porque os valores das BMW com certeza no mercado você consegue fazer aquisição de outros tipos de motos e lhe supra a necessidade Rodrigo vamos aos valores você fez uma cola com valores então vamos lá vai falando das peças que eu vou apontando aqui na moto galera o valor da moto exatamente que eu comprei não foi aquele valor que eu passei foi 23.900 ok 23.900 o valor da minha primeira revisão foi 370 reais 196.67 de peças e 173.33 de serviço revisão de mil quilômetros a revisão de mil a primeira foi essa bem vamos lá os valores afastador de alfoge vamos lá vamos mostrar isso a gente lidando com o mercado livre certo compo externo scan né da scan 197 reais fora frete preço bom ok preço bom suporte de placa você tem que botar esse suporte porque sua placa vai pro belele esse tipo de de suporte que ele é avançado na realidade avançado que a gente fala fica no fundo da moto mas ele é avançado tem que ter tá aqui atrás empenar a placa quanto foi 34 reais mais frete muito legal isso aqui vende no mercado livre também né tá película do painel 79,99 mais frete mercado livre ou aliexpress mercado livre e o que for aliexpress sinaliza pra galera tá é o encosto do baú mercado livre 173 reais caro caro e é almofadinha cara isso aqui é quase o preço disso aqui que é metal da jive aqui gente caríssimo caríssimo mas mal mal achou todo mundo que monta aqui gosta de se encostar mal a esposa dele tá pessoal beijo mal vamos lá vamos lá é suporte de bauleto que é só essa chapinha aqui embaixo uma chapinha da scan pra poder adaptar aqui tá esse suporte de bauleto custou 142 reais frete grátis caramba caro ok é porque eu tô tomando como base o afastador de alforje que é um metal bem mais bem acabado né e enfim isso os adesivos tá esses adesivos do tanque tá ali os adesivos foram 125 reais e 90 tá aqui também ele colocou é bom proteger galera porque tem gente que coloca várias chaves e arranha tudo isso aqui eu arranhei infelizmente toda modo que eu pego eu arranho que eu esqueço mas nessa aqui aqui também é pra não arranhar a fivela do cinto não arranhar tem vários outros mas eu só coloquei esse tá a bolha a bolha da motobolha super recomendo essa bolha essa bolha show de bolas ó ó ó ó beijão pra minha família em glórios 390 reais eu achei caro não barato eu achei vamos dizer barato porque a galera vai a galera vai xingar a gente juro que eu comprei minha troça entendeu quem é aquele ali ó aquela máquina de caldo de cana ali é Matheus Bueno tá com a máquina de caldo de cana de Natan já já a gente vai mostrar o Natan comprou uma Z400 que agora você tá chamando de máquina de caldo de cana porque essa aqui é uma máquina de de costura tá vamos voltar vamos voltar que a galera vai xingar a gente quanto foi aqui 300 e 390 já vem com esse extensor com o defletor sim tá super recomendo super recomendo tá vamos lá baú 340 reais foi loja física em Salvador no Mercado Livre talvez você ache com o preço que acha também lá na KM viu pessoal família Inglórias KM Motoshop você acha tudo da GIV você acha lá na KM eu também tenho um comentário a fazer aqui dos Inglórias eu agradeço muito por ter me recebido essa família eu assim nunca fui tão bem recebido na verdade eu acho que o pessoal dos Inglórias acabou me abraçando mais do que eu abracei eles eu sinto que ainda preciso abraçar mais que bom então foi velho e Ayrton essa família toda Jonathan todos aí são de parabéns excelentes pessoas eu gostei muito de vocês e vou trilhar esse caminho com o maior orgulho pode ter certeza pode ter certeza que é por sua causa cara você só tá com a gente por sua causa mesmo muito obrigado vamos lá 300 e 300 e o baú foi 340 tá e aí vão lembrar que na KM Motoshop todos os acessórios GIV vocês acham lá eu aconselho os entendimentos bacanas vamos lá Grelha 175 reais essa se eu não me engano é da GIV eu não posso garantir pra você não sei não viu eu não sei se pode ser scan também corte a laser eu acho que é é scan mas ela é muito bem acabada e você usou na viagem que a gente fez né você colocou muita coisa aqui em cima e dentro também é bem legal esse balzão aqui eu já levei 25 quilos eu já levei muita coisa aqui e aguenta mesmo e mostra também que a moto aguenta levar um peso desse o Carvalete o Carvalete Central também foi loja física pessoal 456 reais pesado aqui em Salvador Bahia 456 reais isso na época que eu comprei a moto viu isso a gente tava falando de 5, 6 meses foi quando eu comprei a maior parte desses acessórios deixa eu só fazer uma pergunta antes de você continuar teve um inscrito meu que falou de um protetor de motor e tanque tem você viu esse comentário eu não instalo porque assim como eu tenho um seguro na minha moto como eu tenho um seguro na moto eu posso cair e posso partir alguma coisa do motor e o seguro acaba dizendo que partiu porque eu botei o protetor como eu tenho seguro se cair quebrar eu pago eles assono o seguro e eles cobrem porque as peças são caras então qualquer coisa aqui eu vou ter que assionar o seguro mas existe um protetor original da BMW você tinha falado no vídeo também de motor de carenagem não tá entendeu pessoal o fato do protetor de carenagem aconteceu com algumas pessoas não foram com todas de partir ali a questão do parafuso do motor algumas de o radiador empenar teve gente que ficou com medo de colocar mas assim quem não tem seguro até aconselho que é uma proteção maior de arranhão de alguma coisa assim mas como eu tenho seguro eu não vou colocar talvez eu coloque futuramente pra ter um o suporte pro pé mais avançado aqui pra eu poder descansar melhor nas viagens só por isso ok vamos lá a tomada 12 volts pensei que era aquela tomada de 700 o buraco de 700 reais o buraco de 700 o buraco fica aqui né fica aqui o buraco de 700 reais e a tomada de 200 que o pessoal também reclamou que você falou que era barato 200 reais era barato não é barato eu falo barato assim pessoal porque assim quando a gente viaja a gente sente uma necessidade muito grande e aí a gente vê que o que a gente não gastou a gente poderia ter investido entendeu aqui ó achei o vídeo muito massa a galera pira a galera pegou aqui galera eu comprei esse aqui mas eu não aconselho viu parou de funcionar o USB só tá funcionando esse aqui fiz uma viagem na primeira viagem parou de funcionar o USB AliExpress no Mercado Livre aí só tá funcionando aqui aí eu boto um adaptadorzinho aqui de tomar de 12 volts e uso entendeu mas eu já entrei em contato com o vendedor vamos ver se ele vai querer trocar vou te indicando AliExpress que não dá pau AliExpress esse aqui é do AliExpress é aquele que eles venderam aqui entendeu mas a maioria desses modelos tá queimando o USB aí só tá funcionando esse aqui o 12 volts entendeu vamos lá os alforges não tão aqui mas vocês podem ver no outro vídeo foi 389 reais Mercado Livre tá não foi aquele que você não foi que você comprou no AliExpress bicho foi no Mercado Livre ele tem no AliExpress também mas eu peguei no Mercado Livre então faça sua crítica faça crítica assim pessoal aquele alforge que vocês viram no outro vídeo eu comprei no Mercado Livre porém é o mesmo que vende no AliExpress é que o pessoal compra e revende ok assim a gente colocou não foi muita bagagem que a viagem não foi tão longa entendeu e aí rasgou na de Aracaju agora de 300 e poucos quilômetros a costura não sei se vocês receberem no vídeo vocês vão ver um material azul que é uma blusa minha que tá dentro e rasgou entendeu a costura não é muito boa e aí você e Mal colocaram um elastique né um elastique a gente colocou aquela aranha e o elastique pra ajudar mas foi tranquilo botando o elastique vai de boa mas rasgou infelizmente eu não sabia que o material assim eu já tive alforge aquele bem mais simples de 150 reais que eu colocava tudo dentro e mais leite mercado compra e nunca deu um problema e esse infelizmente aconteceu isso vamos lá é o último item aqui da lista deixa eu ver o protetor de mão 149 reais aí eu achei legal porque é super importante isso é importantíssimo principalmente na viagem né cara quando você pega a chuva também galera pensa que pô você tá 100 km por hora naquela chuva pesada faz uma diferença é chato além de você molhar mais a luva fora os pedriscos numa viagem também você passa a tarde uma caçamba aqueles caminhões que transportam soja você leva cada coisa na mão aqui é não é brincadeira não é doer mesmo 149 desculpa Rodrigo 149 Mercado Livre Mercado Livre também e ele não dá problema com a bolha né olha que legal deixa eu mostrar aqui não bate na bolha não bate deixa eu ver se bate aqui embaixo nem isso bate eu já bati o guidom com força aqui uma vez olha que legal é eu tô mostrando aqui não alcança tá aqui então não tem nem como é dela mesmo é pra ela mesmo a Scan tem uma própria linha pra G310GS legal outra coisa galera que eu queria falar vamos lá vocês sabem que eu fiz a troca da embreagem e que eu fiz o recall dos três ok certo vamos aqui certo qual foi o problema da embreagem primeiro a embreagem quando eu saia ela da inércia ou em alguma marcha de força que dá botar a segunda e precisa acelerar mais um pouco ela rangia na BMW depois de muito tempo quando eles tiraram realmente pra fazer a substituição eles viram que realmente que os discos estavam todos desgastados e houve um problema acredito eu eles não me confirmaram nada na montagem eu acredito que foi na montagem porque a peça é a mesma é é aquilo que eu falei do processo de controle de qualidade não tem cara não tem índia não tem controle de qualidade foi na montagem foi na montagem aí tem vários itens da embreagem mas vamos falar o kit completo que eles trocaram 4.792 reais e 94 centavos meu Deus pra trocar a embreagem sem serviço mas a embreagem o que que é são os discos os discos só aquilo só os discos os discos olha aquele conjunto da embreagem são separadores os discos é o valor de uma moto rapaz repete aí 4.792 e 94 centavos sem mão de obra sem mão de obra rapaz eu não paguei viu pessoal foi tudo na garantia mas quando perder a garantia você sabe dizer se tem isso no paralelo fora a BMW não eu acho que não ninguém nunca me falou sobre isso mas no dia que perder a garantia vai aparecer um bocado meu Deus então tem que ter seguro né cara tem que ter seguro tem que ter seguro quanto é o seguro dessa moto pra você? foi 2 mil quase 3 mil cara quase 3 mil e a gente aqui em Salvador não tem índice de roubo nessa moto por isso não tem índice de roubo só pelo preço das peças por isso tá vamos lá porque assim qualquer batida que você der aqui na frente galera empenou isso aqui é PT o seguro te dá o valor da moto é porque é BMW cara é recall dos freios vamos lá preste atenção no valor dos freios pinça que eu falo não o Aerokeep não tava em curso eu falo só a pinça as partilhas que eles trocaram aqui esse sistema aqui a parte da pinça mesmo traseiro e frontal 6 mil 59 reais e 68 centavos sem mão de obra sem mão de obra então por favor não bata essa pinça em lugar nenhum porque o prejuízo é esse eles já fizeram o recall mas a troca foi interna o equipamento trocou tudo trocou tudo esse é o provisório é o provisório ainda não é o que a BMW vai desenvolver pra essas motos entendeu pessoal então assim esse é um provisório não é ainda o definitivo é o mesmo que vem com as originais hoje então ele fez a troca em recall dos isso aqui é uma provisória então assim que a BMW produzir as novas pinças ele volta e faz a troca novamente isso aí pessoal outra coisa que eu falo as motos que estão indo pra BMW agora não tá tendo pinça de freio na maioria das concessionárias as motos ficam retidas por quê? porque por causa da segurança isso a BMW não pode comprometer os seus clientes a se acidentarem aí vocês falam ah que isso é um absurdo é e não é vamos falar no caso do Boeing 737 Max é um avião que já tem 50 anos no mercado estão todos parados hoje por causa de um erro bobo de uma redundância no equipamento um algoritmo talvez mal confeccionado pra esse equipamento não houve redundância e vários aviões estão parados hoje em solo por causa da segurança se vocês quiserem mais informações tem um canal aí aviões e música vou colocar do Lito vou colocar aí o Tag super esclarecedor lá vocês vão te dar tudo então não é só com a BMW ou com qualquer outra empresas grandes como a Boeing erram e eles resolvem entendeu? então existe acidente existe incidente existe risco de segurança direta o que corre risco de segurança direta infelizmente vocês vão ficar sem a moto o que a BMW poderia fazer por isso? ter peças disponíveis mas infelizmente não tem mas está em falta hoje? está em falta de 30 a 40 dias é o a maioria das concessionárias está em falta aí se você leva pra lá pra fazer o Rical você se lasca porque a moto fica lá aí de 30 a 40 dias o o ideal então é ligar antes isso ligar antes algumas concessionárias ainda abrem a a pinça de freio ali pra ver se tem alguma corrosão e acaba liberando se não tiver mas algumas nem abrem já deixa a moto lá e lembrando pessoal é provisório até a BMW produzir eles vão desenvolver é uma peça nova e aí não se sabe ainda há quanto tempo mas você sabe mais ou menos? não, não me deram nenhuma enfim deixa eu só dar o meu o meu parecer em relação a essa moto eu acho ela linda é linda eu acabei não falando no dia que a gente fez o review porque a gente fez a viagem depois a gente montou ali naquele vídeo as motos estavam prontas montadas pra gente voltar pra Salvador enfrentar mais 320 km né? e eu digo pra vocês eu fui de Psyduck né? de Vestron 650 AXT a gente foi com uma Intruda 125 e uma Fez 150 a gente foi na volta eu fiz 22 km por litro porque a gente veio numa média de 90 km por hora foi essa a média mesmo eu não posso nem dizer 100 porque não foi não, não foi foi 90 km por hora a média porque a gente tinha o Mateuzinho que tava na Intrudinha que mandou bem velho porque alcançava aí 110 100 de boa a gente que reduziu mesmo pra e você foi de ferrolho lá no fundo do 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 comboio pra não deixar ninguém pra trás o o Antônio Rodrigo foi de ferrolho com essa moto e eu digo pra vocês as vezes você tinha que dar uns tiros ele fazia uns tiros pra poder não superaquecer ou poder dar uma esticadinha rapaz galera essa moto aguenta ele foi com peso de bagagem muita bagagem e ainda foi com garupa com mal e você tava de boa cara você alcançava 120 de boa na verdade eu coloquei 140 e eu percebi isso eu percebia como ele tava de ferrolho e aí pra quem não sabe ferrolho é quem fecha o comboio na realidade ferrolho é um dos mais importantes num comboio porque ele que cuida de todo mundo então o Antônio Rodrigo ficou lá de ferrolho mas as vezes ele tinha que dar esses tiros pra poder dar uma acelerada pra compensar porque ele não pode ficar só em baixa e eu percebia que você dava tiro e voltava ia lá de novo pro ferrolho de boa é claro a gente brinca chamando de máquina de costura a gente faz a brincadeira mas é mas sinceramente a moto teve uma desenvoltura na estrada excelente e você vai dar se aparecer hoje é mas assim o que eu percebi em relação a desenvoltura dela na rodovia foi o menor possível porque eu vi que você você de todos era o mais carregado isso e você fazia os tiros tranquilamente você passava a gente eu tava na média de aí média não mas eu tava na faixa de 100 110 você passava aí você desacelerava voltava lá pro ferrolho e ali sem passar isso você passava tranquilo então pessoal você que tá em dúvida bom essa moto ela alcança a média de 110 faz média de 110 eu tô falando média média de 100 110 qual o pico dela eu acredito que 140 150 e pouco eu cheguei a quase 160 o pessoal não acredita não fica vibrando demais a frente não você sente a vibração mas você não sente o vento batendo só a bolha pela elasticidade dela mesmo pra não partir mas não fica a frente boba nem nada do tipo não né super segura super segura o meu e faz curva como nenhuma outra é você olha pra curva ela lê seu pensamento e curva assim eu acho essa moto belíssima pessoal e aí vamos falar de visual é linda essa moto é linda é linda ainda mais essa cor que você pegou que é um grafite cinza sei lá como é que é e com as cores da BMW ela é linda e sinceramente também você é de muito bom gosto porque você montou a moto com o necessário eu lembro que você falou na conversa anterior da gente você disse não tem nada de excedente aí tudo que você colocou você usa até mesmo o encosto que é pra o conforto da sua esposa de mal então pra mim a moto tá muito completa tá muito boa tá pronta pra viajar sinceramente como eu falei pra você você não precisa de moto outra moto agora não, não não precisa a gente vai viajar muito ainda ah, claro é e aí eu quero passar no mínimo 5 anos com essa moto e se eu juntar o dinheiro com o maior eu vou continuar com ela aí pra cidade qual foi a média que você fez? 28 na nossa viagem 28 28 com esse peso todo imagina é eu fiz 22 leve né sem peso sem garupa sem muita mala fiz 22 claro que a potência da moto é diferente isso bom eu vou agora eu vou fechar esse vídeo aqui pessoal esse ah, tem mais uma coisa aqui deixa eu só falar pessoal como foi o processo lá na BMW ah, legal ó eu deixei a moto lá a primeira vez pra ver isso pra ver o barulho da embreagem no dia 4 do 9 desse ano tive que pegar no dia 6 do 9 porque era uma sexta-feira e o Alexandre me falou Antônio o senhor pega aqui o senhor passa o final de semana com a moto e na segunda o senhor traz ela de volta então tudo bem no dia 9 do 9 de 2019 eu levei a moto de novo pra lá pra fazer uma análise só fui pegar essa moto no dia 30 do 9 25 dias né fora esse dia de 4 do 9 a 6 do 9 que eu passei sem a moto também só fui pegar no dia 30 do 9 vamos girando vamos girando e me falaram que o problema tinha sido resolvido que tinham sido feitos os testes e o problema tinha sido resolvido assim que eu peguei a moto eu mostrei que não foi resolvido aí o que foi que ele me falou o senhor Antônio o senhor leva a moto que vamos pedir a embreagem vamos fazer a troca pro senhor ok dia 3 do 10 do 19 ele me falou que já tinha feito o pedido das peças e a previsão e no dia 7 do 10 ele me falou que na próxima semana as peças já chegariam em resumo eu só levei a moto pra trocar a embreagem no dia 6 do 11 praticamente um mês depois não foi uma semana depois no dia 6 do 11 que eu levei a moto pra trocar ok a moto eu peguei no dia 7 foi de um dia pro outro então assim a BMW falhou muito em passar as informações coerentes por seus pra suas concessionárias em relação a tempo de serviço e a BMW eu vou usar até um termo pejorativo aqui tá cagando pros clientes as concessionárias faz das tripas corações pra tratar bem os clientes mas a BMW tá cagando as concessionárias não podem não podem dar garantia falar nada de produto as concessionárias só podem como a coordenadora de qualidade me falou só podem falar de qualidade dos processos internos dela de atendimento ao cliente precisa melhorar muito não é não é serviço prêmio o tratamento que a BMW House BMW dá pro cliente mas cobra por isso mas cobra por isso não é mas assim eles são super cordiais como qualquer outra loja que você vai comprar qualquer outro tipo de coisa é uma educação básica que a gente tem de casa entendeu mas assim no mais ela me garantiu como vou repetir que está melhorando os processos os procedimentos de qualidade da House BMW e que nas próximas vezes que eu ou qualquer outro que tiver interesse numa BMW vai ter uma experiência melhor e assim super aconselho essa moto pessoal procura o Nilton o Alexandre lá na House BMW e compre vocês não vão se arrepender eu vou deixar até o contato tá eu vou deixar o contato genérico da House aqui embaixo pronto pronto no vídeo é no vídeo eu aconselho a moto vocês não vão se arrepender não vão se arrepender eu fiquei super chateado por causa só da demora porque assim esses 25 dias que eu passei parado eu tava pagando o boleto da moto entendeu então é complicado mas deixa eu só fazer essa ressalva eu não sou patrocinado nem nenhum tipo de venda da House inclusive até tentei um contato com eles pra fazer uma pra tentar até uma moto pra viagem inclusive até avaliei essa pra fazer a viagem mas Albertinho Albertinho Santana em Glório ele até me passou o contato acho que do gerente de lá da House e eu acabei não entrando em contato então eu quero deixar claro que em parte eu digo a parte mínima a House tem responsabilidade mas na grande parte a House que é a concessionária não tem culpa porque a peça vem da BMW Brasil motorrada né e os procedimentos de fazer a revisão o mecânico me atendeu super bem o mecânico ele me falava tudo tinha coisa até que não era necessário ele me falar super gente boa me esqueci o nome dele me perdoe mas assim super gente boa me atendeu super bem mas assim ele não podia fazer muita coisa porque assim deu um problema ele tinha que gravar um vídeo mandar pra BMW que são os processos né e o saque da BMW tá cagando pro cliente cagou pra mim entendeu depois de muito tempo que eu recebi a moto ainda tava mandando e-mail me perguntando dizendo que a moto ainda tava em processo de avaliação entendeu mas assim em relação a house precisa melhorar sim o atendimento prêmio dela claro e se melhorar isso velho vai ser a gente vai acabar com essa hegemonia como o Chico sempre fala da Honda e da Yamaha e precisamos acabar com isso mesmo e diminuindo o preço dessa moto aqui deixando ela eu acho que eu falei que ela vale 18 eu ainda bato ainda que vale 18 o que também ela não vale 20 não vale 23 mas baixando mais o preço dessa moto baixa o preço dessa moto galera baixa vai vender muito vende muito vai passar passa a ronda e muita gente dizendo eu pensei em comprar essa moto ainda bem que você fez esse vídeo e eu não vou comprar mais compre velho a ideia do vídeo não é dizer olha não compre essa moto não é isso pessoal a gente tá dando a real você quer comprar essa moto inclusive teve vários proprietários eles ficaram chateados porque achou que a gente tava depreciando a moto não foi isso mas o problema é preço de peça não adianta você ter uma moto dessa se você não tiver seguro se você não tem seguro não quer fazer seguro não compre não é isso Rodrigo não compre mas se você tem condição de pagar um seguro pra essa moto olha lá Salvador a gente tá em Salvador Bahia não tem índice de roubo pra essa moto não tem mesmo assim 3 mil reais por quê? preço das peças é absurdamente caro e meu perfil é bom eu tenho 33 anos moro em casa casado casado cobertura meu trabalho tem garagem própria tudo o que eles pedem então pessoal não é isso a gente não tá falando isso o intuito não é depreciar a moto eu teria uma moto dessa eu teria sem problema algum meu amigo vai comprar ele deu uma volta no final de semana passado Diego Diego Baccellos abraço aí ele é oficial da companhia de Seabra Seabra Catinga? não ele é oficial da companhia de Seabra a competência de Seabra Seabra em breve vai ter um parceiro de vocês abraço a toda a família da Polícia Militar da Bahia abraço o pessoal da Polícia Militar um amigo de vocês a gente tá aqui no pelotão de emprego tático operacional galera que sempre dá suporte pra gente aqui Diego Baccellos amigo do Pedro pessoa gente fina o irmão dele é outra pessoa excelente ele vai comprar a moto ele andou na moto aprovou e é um cara que já teve curso de pilotagem de moto aprovou a moto e vai comprar já falou que vai comprar essa então assim super aconselho tem os poréns que a gente falou em relação a preço de manutenção a preço de peça realmente é caro preço de aquisição a preço de aquisição que é o mais importante também não vale esse valor moto quer dizer no Brasil nenhuma moto vale o valor que vende nenhuma mas assim essa tá muito além entendeu então assim você precisa avaliar só isso mas se vocês andarem com essa moto fizerem uma viagem de 100km com essa moto vocês vão mudar todo todo o preconceito que talvez vocês tenham isso eu acho legal Rodrigão obrigado Antônio Rodrigo e Francisco Marcos que dupla e eu vou fazer posso rodar com ela pode sim abraço a todos pessoal vocês vão ver agora não vou fazer nesse vídeo claro ficou um vídeo longo mas eu acho que era necessário vem pra cá Rodrigo era necessário a gente fazer um segundo vídeo porque aquele ficou muito ruim por causa do áudio e claro eu não podia deixar de fazer dá um pontinho aqui liga aí dá um pontinho aqui ô Natan chega aí Natan Natan tá aqui pra vocês culhambarem com ele chega aqui rápido bueno vem pra cá a margina do carro do de cana a gente vai falar daqui a pouco já já a gente vai falar do carro de cana mas liga aí vem cá vem cá pra gente fechar o vídeo dá um pontinho dá um pontinho dá um pontinho dá um pontinho dá um pontinho